Fique 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 perto Fique perto de mim Um pouco mais Um pouco mais perto Um pouco mais de tempo Dentro do incerto Tempo que temos Dentro do incerto Tempo que temos Dentro do incerto Tempo que temos Dentro do incerto Dentro do incerto Dentro do incerto Dentro do incerto Tempo que temos Fique perto, fique perto de mim Um pouco mais, um pouco mais perto Um pouco mais de tempo Dentro do incerto tempo que temos 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 Dentro do incerto tempo que temos